Bom dia, amigos. Num dos trabalhos de consultoria que nosso adorado mestre Peter Drucker prestou, ele descobriu que em muitas empresas a tal da job description, descrição de cargos, era realizada depois, a posteriori, depois da contratação do executivo. Primeiro, contratava-se um profissional, apenas por seu currículo de realizações que apresentou e declarou e pelas competências e habilidades presentes nos documentos apresentados e a simpatia manifestada. Depois, e para justificar-se a contratação, fazia-se a adequação da descrição de funções às suas supostas competências e características. Em suas anotações e nas recomendações que passou a fazer de rotina a todas as empresas, nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker escrevia o seguinte, advertindo, aspas, definir-se e descrever-se cargos é uma tarefa objetiva e determinada pelo que terá que ser executado. Não se define cargos pela personalidade dos seus ocupantes. Vou repetir. Definir-se e descrever-se cargos é uma tarefa objetiva e determinada pelo que terá que ser executado. Não se define cargos pela personalidade dos seus ocupantes. Hoje, claro, na maioria das empresas essa prática terminou, mas não raro. As tais das job description passam por arredondamentos para que caibam exatamente no perfil do profissional que ocupa o cargo. Não deveria ser assim, mas ainda, e quase que de rotina, isso acontece. Uma espécie de um alfaiate que recorta e mutila a roupa para caber no corpo do cliente, ao invés de procurar-se um corpo com as medidas certas para vestir aquele terno. Bom dia e até amanhã.